E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger. Estamos aqui de volta, galera, no Forza Horizon 4. E seguinte, vamos iniciar o vídeo de hoje com o seguinte. Eu fui avisado que foi colocado uma placa de perigo em um ponto determinado do mapa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão, ó. Fica bem aqui, ó. E aí fica bem no caminho da Corrida na Terra. Então vamos passar pela placa de perigo e depois vamos seguir para a Corrida Mista na Terra, beleza? Vamos lá. Eu tô curtindo demais o Lancia, carrinho bem interessante. Aliás, eu nem mostrei pra vocês. Cadê? Tem modo drone só? Ah, tá bloqueado. Eu ainda não posso usar, galera. Eu preciso comprar minha casa. Aliás, é isso que eu fiquei na dúvida. Eu vi alguma coisa ou foi falado por alguém no jogo aqui sobre a casa. Como se eu fosse ter a minha própria casa no jogo. E eu fiquei pensando, caraca, que interessante isso. Porque, tipo, é como se misturasse um pouquinho de GTA no jogo, sabe? Pra você ter sua residência e tal. Isso, pra mim, é sensacional, cara. Por mais que o jogo seja só corrida ou carrões e tal. É uma coisa que eu sempre senti falta. E vamos tuxar, tuxar. Oi. Você chegou ao destino. Meu Deus! Esses aqui foram cobertos pra marcar possíveis perigos. Depois, eu e o Alex saímos por aí colocando bandeiras insanas em todos eles. E, voa lá, nasce uma placa de perigo. Se você sobreviver, provavelmente vão deixar a gente construir mais. Bom, eu sobrevivi e tô com vontade de tentar de novo, galera. Eu vou tentar pegar mais velô, porque eu peguei duas estrelas só. Ah, tá. Aqui não entra lá. Beleza. Eu vou tentar de novo. Vamos tentar... As três estrelas. Beleza. Deixa eu subir aqui. Mas arrebentou o carro, cara. Olha só. É porque eu também não... Não tuxei muito, né? Eu já tava vindo meio devagar. Então, vamos pegar uma distância. Venha a volta aí, Tony. Aqui. Vou pegar desde aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos tuxar. Vai, vai, vai. Vamos lá. Ó, agora eu tô a 220. 30. Você chegou ao destino. A plaquinha, velho. Aí sim. Verifiquei os dados aqui do meu notebook. Parece que cê é louco, cachoeira. Cê é louco, cachoeira. Não acredito que tem isso no jogo, cara. Que da hora. Bom, vamos marcar... Vamos marcar isso aqui, ó. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos retornar. Caraca, galera. Que inclusão, velho. Olha só o vidro do carro. Todo destruído, velho. Beleza. Vamos chegar lá na corrida. Isso aqui tá sensacional. Ah, é. E eu tava falando da casa. Eu sinto falta disso no Forza. A direita. E outra. Eu tava refletindo esses dias do seguinte. Já pensou? Você poder ter a casa dentro do jogo. E poder deixar seus carros. Alguns, né? De seus carros. Estacionados assim na frente. Já pensou? Umas Lambo. Uns R8. Umas Ferrari. Nossa, ia ser muito legal, entendeu? Bom, estou quase chegando no local. Corrida na terra também. Você quebrou ao destino. Bora lá. Iniciando, velho. Eu não sei muito bem sobre essas músicas, galera. Corrida mista de Umbles... Umbleside, é. Eu ainda não sei pronunciar, mas eu acho que é assim. Vamos iniciar. Uh, bora, galera. Começou. Cara, eu tô tentando demais, galera. Fazer corrida limpa. Ganhei uma posição aqui. Opa! Ah, ali eu errei. Calma, galera. Calma, galera. Nossa, pedrinha pra todo lado. Isso é muito interessante, cara. Ser destrutivo o mapa. Controla. São três voltas. Calma, calma. Tranquilo. Pega um espaço. Pega um espaço. Por fora mesmo. Isso. Cruza pra dentro. Aê, garoto. Opa, desculpa. Bem fechada a curva ali. Foi o que deu pra fazer. As galinhas. Meu Deus. Isso ali pra mim é novo, cara. Nossa, as galinhas no meio da corrida, cara. Deu até um frio na barriga aqui agora. Mas as bichinhas, coitadas, são doidas, hein? Atravessar a rua no meio da corrida, assim? Beleza. Tô bem... Aqui que tem que frear, ó. Aê, foi bem melhor. Calma, calma. Aê, elas de novo. Sai! Que demais isso. Tô ganhando distância. Vitória. Aí, galera. Muito bom. Conseguimos a vitória aqui na corrida. Ó, a galera tá até demorando ali pra terminar. Porque é a diferença de tempo que eu consegui em relação a eles. Olha que maneiro o cara vestido ali. Que da hora. Todo trajado de corrida mesmo, hein? Vamos ver se a gente consegue a influência necessária. Ganhei mais dois mil e pouco ali de influência. A boa notícia é que você se classificou para a temporada de outono do Horizon. A má notícia, obviamente, é que ela só começa no outono. Você não se importa de ficar por aqui, né? Não, que isso. Daí, cara. O que você fez não tem dinheiro que pague. Eu tô te devendo uma pela ajuda de cedo, tá? Me encontra aqui. Quero retribuir o favor. Olha, galera. O Gable. Gables. A venda. É a casa, galera. Visite para comprar. Nossa, demorou, galera. Eu vou lá visitar a minha primeira casa aqui no jogo, hein? Nossa, isso é muito legal. Então, 6.8 quilômetros. Talvez eu faça um corte aqui, galera. Para deixar o jogo... O jogo não, o vídeo dinâmico. Galera, estou aqui no meio do trajeto. Só para curtir um pouquinho com vocês a câmera interna. É muito interessante ver o reflexo no para-brisa do lado de dentro. Sem contar a ambientação, ó. E sem contar também a imersão que dá dentro do carro. Olha como muda o barulho do motor. Tenho até um pouco mais de influência do barulho do ar. Da resistência do ar, né? Agora eu vou mudar para fora para vocês verem. Ó. Calma. Ixi, já arranhou. Vamos voltar. Quando chegar lá, eu volto. Beleza, galera. Estou aqui de volta. Dá para ver lá na frente, ó. O destino. E esse ambiente... É muito legal. Muito bonito. Estamos quase chegando já. Deixa eu tomar cuidado aqui. Aí. Aí. 400 metros. Curva à esquerda. Beleza. Passei a galera. Vamos ver a nossa primeira casa aqui no jogo, galera. Curva à esquerda. Ó. Welcome to the Broadway. Vamos ver. Vou até devagarinho, ó. Será que é essa da direita aqui? A venda. Você chegou ao destino. Deixa eu parar bem direcionado assim, ó. Vamos exibir... Exibir a casa. Ai, que da hora. Você não vai acreditar. Os produtores do filme compraram uma casa para usar como set. Mas quando a filmagem acabou, eles saíram de lá. Eu falei com eles e adivinha só. Falaram que você pode ficar com a casa de graça. Como agradecimento pelo seu trabalho no filme. Caraca. É um belo de um prêmio, hein, galera. Olha só. Olha lá. O preço zero. Que da hora. E aí a gente vai conseguir liberar o modo de drone. Vamos lá. Comprar. Excelente. Bom, já que essa é por conta da produtora de cinema, fiquem com as chaves. Olha eu chegando na casa com o carrinho. Que da hora. É aqui que suas roupas são armazenadas. Seu guarda-roupa é como um mapa da sua carreira. Quanto mais você conquistar por aí, mais roupas ganhará em troca. Um nome de peso precisa de muito estilo. Boa. Que maneiro. Ó, já vou trocar. Vou colocar essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem jaqueta. Não, vou deixar sem jaqueta. Dá pra mudar a calça. Vou colocar... Não, vou colocar essa aqui, ó. É. Deixa eu ver... O que tem liberado aqui. Vai esse preto aqui. Não, não. Esse preto ali tá meio... Meio estranho, né? Vai esse aqui, ó. Capel. Não sei se eu vou pôr boné. Não, eu vou deixar sem boné. Óculos. Ó, quem sabe pra frente eu coloque um óculos, já que eu uso, né? Já que eu uso óculos. Não dá pra pôr bigode. Isso é interessante, hein? Tuva. Traje completo. Olha só. Vixe, Papai Noel. Você dança bem? Que tal fazer um passinho pra mostrar pra todo mundo antes da corrida e depois um melhor ainda quando você ganhar? Confia em mim. Vai ser incrível. Caraca, tem isso também? Esse é o que tá. Então ele não faz muita coisa. É só mais natural ali. Legal. Eu vou pôr esse aqui, galera. Ai, vamos ver. Na vitória. Isso aí. Vou deixar assim. Vamos voltar. Caraca, galera. Eu tô muito impressionado. Vamos ver os meus carros. Tenho dois. Liberou concessionária já. Estimoramentos e tunagem. Eu acho que ainda não, galera. Placas de carros. Ah, tá. Placa. Opa. Eu zerei sem querer. Voltar. Ah, beleza. Voltou e não salvou. Pintura e design. Ah! Aqui eu posso... Eu consigo... Meus designs. Aplicar. Pintar carro. Vamos só mudar a cor do nosso lance. Eu vou pôr o vermelhão. Ó, que da hora. Dá pra trocar, velho. Mas eu vou deixar normal aqui. E aqui eu vou pôr um insufilmezinho. Opa. Aqui eu vou pôr preto. Aqui não dá. Capu. Não. Capu deixa vermelho. Vou deixar assim. Salvar no carro atual, galera. Cara, sensacional. Agora a gente tem uma casa dentro do jogo, mano. Muito divertido isso. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer mais aqui também. Usina de carro, favoritos, nível 2, carros abandonados ainda não tá disponível. Aprimoramentos de tonagem e o personagem. Olha o outono. Caraca, que da hora. Mano, que sensacional, galera. Olha como o mapa muda completamente. Que da hora, galera. Mas aí, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar o outono no próximo vídeo, galera. Compramos uma casa nesse vídeo aqui. Fizemos algumas corridas. Mudei a cor do nosso lance também. E, ó. Já temos liberado dois eventos, hein? Dois eventos pra fazer. Oh, não. Olha lá. Que é outra casa? São Flowers Meadows. Meadows. Eu acho que é assim que fala. É. Mais uma corrida de rua. De... Da terra, né? Caraca. Muito legal, galera. Bom. É isso pro vídeo de hoje. Eu espero que... O quê? Adicionamos mais algumas estações ao seu rádio. Se você gosta de drum and bass, sintonize a Hospital Records. E se você gosta de mais calmo, a Timeless FM está de volta com uma dose generosa de música clássica. Cara, seria muito bom, hein? Calma aí. Deixa eu acelerar aqui. Um pouquinho. Peraí, peraí, peraí. Para o barulho. Aê. Infelizmente, eu não posso usar a rádio, queira. Pera, né? Ó, as folhinhas, galera, ó. Eita, quebrei a cerca aqui, véi. Bom, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Estejam curtindo essa série aqui no canal. Eu tô curtindo demais, véi. Sinceramente. É fenomenal. Bom, é isso pro vídeo de hoje. Deixa um gostei, um favorito. Compartilhem com os amigos pra dar uma força. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Porque no próximo vídeo... No próximo vídeo, vamos iniciar o outono, beleza? Aliás, ele já começou, né? Já chegou. Mas beleza. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.